Salve rapaziada, boa noite aí pra todos vocês, vamos trazer aqui o react da coletiva de Mariano Sosso. Detalhe né, o esporte tá publicando normalmente as coletivas depois dos jogos ali, normalmente era publicado ali 30 minutos depois do jogo, 40 minutos, no máximo assim uma hora, uma hora e pouquinho. Agora o esporte tá demorando 5, 6, 7 horas. Hoje eles publicaram a coletiva após jogo, eu acho que era por volta de umas 7, 8 horas da manhã, o jogo terminou de 11 e meia da noite, aproximadamente do dia anterior. Óbvio né, mas enfim, vamos trazer aqui o react e também passar as declarações de Yuri Romão e Marcelo Paz que teve ali um embate, um debate no Esporte TV sobre, óbvio, toda aquela confusão que aconteceu na última quinta-feira. Já faz uma semana, exatamente uma semana que aconteceu aquelas cenas lamentáveis e os torcedores, aspas, os marginais ali, atingiram o ônibus do Fortaleza e infelizmente, além de atingir o ônibus, atingiram os jogadores também. Os jogadores estão se recuperando ali aos poucos, o Escobar foi o caso mais sério, também tem o caso de Tite que vai passar 3 semanas, Galhardo que pediu afastamento e tá sendo afastado do Fortaleza por uma semana, né, pra se recuperar de problemas psicológicos que segundo ele, ele tá sofrendo. Enfim, vamos trazer tudo isso aqui no debate, mas primeiro, sem mais enrolações, vamos pra coletiva de Mariano Sousso. Ah, deixa o like aí, né, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo. Vamos embora. Mariano, antes do jogo, você falava de vocês escreverem a sua própria história na Copa do Brasil, esquecendo o título de 2008, esquecendo aquelas eliminações recentes na primeira fase. Depois desse 4x0, qual a tua avaliação, você tá satisfeito com o jogo de hoje? Eu acho que é muito importante a classificação, agora a interpretação de jogadores em um campo tão irregular e otorgar respostas muito efetivas, foram parte do crescimento, sostenido dessa equipe, hoje eu acho que comportamentos coletivos foram melhores que o adversário e justificam nossa vitória. Agora, a proposta é continuar escrevendo uma nova história. Você acha que o nível de exigência proposto pelo adversário foi um pouco abaixo daquilo que o esporte vem encontrando e até que vai encontrar, especialmente quando chegar em fases mais decisivas do Pernambucano, da Copa do Nordeste e quando começar a Série B? Eu não subestimo nenhuma equipe, eu não subestimo nenhuma equipe, o jogo de hoje é muito condicionado ao campo de jogo, um campo com muitas imperfeições, mas eu acho que à medida que você vai avançando, progressando na competição, é jogar com equipes de outras dificuldades, mas todo time tem sua complexidade, hoje fora de nossa casa, resolvimos um partido, insisto, um jogo complexo. Hoje aconteceu até um cenário, de certa forma, curioso, que vocês, por conta da questão do Thierry, que não pôde jogar, vocês entraram sem um zagueiro de origem no banco de reservas, e aí teve a questão que o Renzo precisou sair, o Fabinho entrou improvisado na posição, teve um lance ali que ficou na dúvida se o Fabinho precisaria sair, e aí se não teria outro jogador, já não tinha antes um zagueiro de origem, você acha que, assim, claro que tem a questão de estar jogando fora, vem menos gente para cá. Isso aí foi azar, tá, gente? Assim, a gente pode até discordar, poderia ter viajado com o Alisson Cassiano também, e Pablo Leigo ter ficado aqui em Recife, e tal, ou então algum outro jogador da Valência ter ficado aqui em Recife. Beleza, quem quiser criticar isso, pode criticar pontualmente, mas é azar. Rafael Thierry se lesionou minutos antes da partida começar, no aquecimento ali, foi um caso de lombalgia que ele sentiu. Renzo sentiu durante a partida. Tipo assim, a gente perdeu dois zagueiros em um papo de uma hora. Tipo, isso não é azar, pô. Aí teve que improvisar com o Fabinho. Ainda bem que o jogo já estava resolvido, e a gente não dependia de uma boa atuação de Fabinho para se classificar, não. Então acabou que no final das contas não foi nada de muito sério, não. Mas enfim, vamos embora. Mas você acha que tem espaço para um outro zagueiro nesse elenco do esporte, que está precisando de mais um zagueiro? Hoje íbamos a iniciar o jogo com Thierry. Agora Thierry teve uma dificuldade que impediu sua titularidade. Renzo iniciou o jogo, mas temos que avaliar agora de seu estado. Mas o Fabinho não é sua posição natural, inicial. Agora eu acho que eu tenho condições de poder jogar nessa posição, como um Rosales, um jogador versátil. Seguramente falaremos em relação à situação de Renzo, com diretiva, com o supervisor, com o diretor de contigo, se dividimos na necessidade de incorporar um jogador mais. Agora o tempo, calma, para ver o estado de saúde em nossos jogadores. Resumidamente, ele não deu nenhuma grande pista se vai contratar ou não. Ele disse que ia conversar com o departamento de futebol para saber se de fato precisa trazer mais um jogador para o setor da posição de zagueiro ou não. Eu acho que ele... Acho não, tenho certeza. Ele deve estar sabendo também que o Sabino está voltando. O problema é que ele está voltando pesadinho, fora de forma e fora de ritmo. Então, leva um tempo ali de modo geral para conseguir se adaptar novamente 100% e até criar um entrasamento novo. Mas se bem que o Rafael Thierry não tem necessidade de um grande entrasamento, ele já se conhece há bastante tempo. É mais a questão física mesmo que pesa no caso de Sabino e o contrato, que já está se encerrando daqui a um mês aproximadamente. Não sei se o esporte vai renovar ou não. Fica com a sensação que a gente precisa de mais um zagueiro, tá? Até agora o que a gente tem não passa muita confiança não, irmão. Desde o ano passado não vem bem Rafael Thierry e Sabino. Renzwein da base está muito novo ainda, não dá para ter uma grande confiança. Alisson Cassiano é um zagueiro para nível Ituano. Tipo assim, é um zagueiro para a composição de elenco ali no máximo. E olha lá, vai quebrar um galho ali de vez em quando, mas é inconstante, não dá para depositar fichas nele também. Fica com a sensação no resumo da obra que precisa de um zagueiro mais rápido, mais seguro e mais técnico. Eu sei que esse combo 3 em 1 é difícil achar no mercado, mas precisa. Vamos lá. Teoricamente seria Sabino. Se ele se recuperar fisicamente, mas eu não acredito muito não. Espero estar equivocado, né? Vamos lá. Até porque o salário dele também é caro. Não sei se o esporte vai conseguir renovar com ele ou não. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, vocês têm até algo que é raro, que é uma semana sem jogo aí. Uma semana para se preparar para o próximo jogo. O que você planeja para essa preparação? O que está nos seus planos? Continuar solidificando comportamentos que compõem nossa identidade e temos mais tempo para preparar o plano de jogo de adversário próximo. Próximo jogo do esporte, Copa do Nordeste contra o Alto. Está lá no Piauí. Gramado naquele jeitinho, né? Um dos piores gramados do Brasil, sem dúvidas nenhuma. Agora, eu sei que muitos dos assistores do Fortaleza que clicaram para ver esse vídeo foi justamente para ver as declarações de Marcelo Paes e também de Yuri Romão em relação ao debate que rolou hoje no Esporte TV em relação a toda a confusão, né? Vamos lá. Primeiro, trazer aqui alguns pontos, tá? Eu estou pegando alguns recortes aqui em relação à transcrição do que eles falaram. Eu não estou pegando toda a entrevista, todo o debate dos dois, do presidente do Esporte TV de Fortaleza, porque é algo muito longo e eu nem tenho direito de imagens. Mas abre aspas para o que disse Yuri Romão. O presidente e amigo Marcelo Paes às vezes esquecem que a torcida do Fortaleza é uma das mais violentas do Brasil. Fez o que fez na Neoquímica Arena. Então, não é algo específico de Pernambuco, afirmou Yuri Romão. E aí, o Marcelo Paes rebateu dizendo o seguinte. O presidente Yuri, amigo, eu não esqueço que a torcida do Fortaleza tem um histórico de violência. A diferença é que, quando houve a violência na Neoquímica Arena, que foi numa terça-feira, no sábado a gente já rompeu com as duas organizações do Fortaleza. Talvez precise ser feito isso daí também. E aí, só para complementar, tem vários no Twitter publicando a mesma coisa, né? Que eu já falei sobre isso aqui dias atrás. O Marcelo Paes abraçado com todos os organizados aí do Fortaleza, com os representantes, o presidente escreveu aí o dato dos organizados do Fortaleza. Aqui, o Fortaleza reato com organizadas antes de estreia em 2024, após acordo de paz. Teve acordo de paz ali com o Ministério Público e tal. É algo um pouquinho complexo entre aspas. Mas, no final das contas, já reatou o laço, já estão de volta. Já estão lá, gente, no CT e tal. Inclusive, viajaram aqui para o Estado e, segundo a própria polícia, aprendeu. Eu já fiz, já falei sobre isso aqui no canal, tá? Já aprendeu armas, de armas brancas e drogas também. E aí? A torcida do Fortaleza organizada. O que a torcida do Fortaleza tem a dizer sobre isso? Vai cobrar também o Marcelo Paes a romper com a organizada do Fortaleza de novo? Eu sei que é uma questão do Ministério Público e tal. Beleza, não interessa, irmão. Fato é, continuam tendo relações entre clube e as organizadas. Só para pegar esse ponto aí, tá? Para complementar, a gente queria trazer aqui a outra aspas de Yuri Romão. O esporte há anos não tem contato com as organizadas. Essa aspas é um aspas. Vamos lá, né, gente? Equivocada. Nós não damos ingressos, não ajudamos no dia a dia, não cedemos espaço físico para eles. O que pode ser feito, de fato, é engrossar essa relação. Infelizmente, essas organizadas hoje são comandadas por facções criminosas. Não tem mais nada a ver com o futebol em si. Isso deixou de ser o ponto focal, o futebol. Bom, a questão do esporte não ter nenhuma relação com a organizada, vamos lá também, né? Eu não vou me alongar muito nesse debate aqui, não, porque é uma aspas equivocada, né? A gente viu que a própria organizada estava no CT do esporte na reta final da temporada passada, né? E aí, para complementar, a torcida do esporte rebate mais uma vez a fala de Marcelo Paz, né? Em relação a o esporte deveria romper com a organizada. E a gente já postou essa matéria aqui no canal também. Não vou me alongar muito, porque eu já fiz um vídeo específico sobre isso aqui também. Que o esporte excluiu sócios violentos com histórico ali de brigas e tal, de violência de modo geral. Já excluiu 34 sócios. E sim, está proibindo a torcida organizada de entrar no clube, né? Com as faixas, com o bandeirão, com os uniformes da torcida organizada, bateria, tudo. Então, já teve basicamente esse rompimento de laços pelo que publicou a matéria no GE de modo geral. Então, já existe ali uma tendência de ouvir esse rompimento entre esporte e a torcida organizada, tá? Pelo menos, essa é a matéria atualizada. Se vai ter uma outra atualização, aí o tempo é que vai dizer. Bom, e aí, para complementar, o Marcelo Paz disse o seguinte. Ele está cobrando a punição dos envolvidos e ele falou, Tem que ter uma punição severa. Com todo respeito, a torcida organizada do esporte tem uma prática costumaz desse tipo de violência. A do Fortaleza foi mais uma. Foi a pior de todas. Mas já teve contra outros clubes. Teve no sábado contra o Náutico. Não, contra o Náutico não teve violência, não, tá? Não foi culpa da organizada do esporte contra o Náutico que teve violência, não. Já trouxe um vídeo específico aqui no canal também sobre isso. Vou deixar tudo aqui no card. Teve contra o Ceará? Sim, lá no Castelo não teve. Houve várias situações. Sim, assim como a do Fortaleza também. Acho que a falta de punição fez com que fizessem aquilo contra a gente. E se não tiver punição, vai ter de novo, disse Paz no Esporte TV. Sobre essa parte que sim, falta punir e se não houver punição, vai continuar acontecendo, infelizmente. Complementando, o Marcelo Paz disse o seguinte, né? Vejo o esporte empenhado em tentar resolver isso, em cobrar os torcedores. Espero que o estado de Pernambuco, o estado, na verdade, de Pernambuco, seja muito rígido. Identifique e prenda, porque foi tentativa de assassinato, porque foi atentado, foi bomba, não tem meio termo. E acho que a legislação esportiva pode ser endurecida para responsabilizar também os outros clubes. Complementou aí o Marcelo Paz, tá? Estou pegando aqui toda a matéria do GE e deixando aqui em plano de fundo a matéria também aqui em cima, tá? Ó, pra complementar tudo isso, Yuri Romão contestou a fala do presidente da Federação Cearense de Futebol. Vamos trazer aqui só a aspas rápida, tá? O presidente do esporte retruca pedido do chefe da Federação Cearense, abre aspas. Ele quis ser cinco minutos de fama. Primeiro ele exigia ali a paralisação dos jogos no estado de Pernambuco, nas competições realizadas pela CBF. Se não fosse atendido, o esporte não poderia mandar os seus jogos aqui em Pernambuco. E se não fosse atendido também de terceiro tópico, que era... Pô, esqueci até o terceiro tópico qual foi agora. Ah, que os times do Ceará, no caso Ceará e Fortaleza, e os outros e os demais também, não jogariam aqui mais em Pernambuco se nenhuma das outras duas punições fossem acatadas pelo STJD, tá? Basicamente foi todo esse contexto, Yuri Romão retrucou, falando que ele quis os 15 minutos... 15 não, né? 5 minutos de fama, tá? Basicamente esse é todo o resumão, tá? Comentem o que vocês acharam, deixem o like aqui no vídeo, se inscrevam aqui no canal. A gente tá de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Tamo junto.